Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames! Seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez em um conteúdo de Hogwarts Legacy, o jogo que está para sair agora no próximo dia 10, né? Mas que muita gente já está jogando por conta do acesso antecipado do dia 7 para quem comprou aí a Deluxe Edition. Graças ao Warner, a gente também recebeu no mesmo dia o game e agora a gente já está produzindo bastante conteúdo. Eu percebi durante as lives que vocês ficaram com bastante dúvida sobre como utilizar o Alohomora. Para quem não está ligado, o Alohomora dentro do game é aquele fentiço que vai desbloquear as coisas que estão trancadas, tá? Primeira coisa que você precisa saber é que eu vou ficar muito feliz se você deixar o seu like agora já no início do vídeo, compartilhar o conteúdo com quem você acredita que vai jogar o game, que goste do tema. E se você, né, quiser me ajudar aqui, nossa, eu vou ficar muito feliz se você se tornar membro do canal com um valor pequenininho, cara, que não vai te fazer falta no mês. Aqui ele é muito bem investido, ajuda muito o nosso trabalho a progredir, a comprar equipamentos novos, enfim, tá? Em recompensa, você tem diversos benefícios, como trocar ideia com a gente, um grupo, né, seleto de pessoas que estão lá também já. Eu estou lá para a gente poder trocar ideia, conversar, você tirar suas dúvidas comigo em tempo real. Lives exclusivas para você, emotes, destaque na live, cara, um monte de coisa, tá bom? Se você não puder, não tem problema só de você estar aqui, já está show de bola, eu estou feliz demais. Bom, como que você consegue... Primeira coisa, né, como que você consegue o Alohomora dentro de Hogwarts Legacy? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. É numa missão principal, numa missão de história. Vem para cá, que já estão as minhas já feitas, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. O Lamento do Zelador. Está vendo essa missão aqui? Enfim, essa missão é a missão onde você vai encontrar com o Zelador de Hogwarts, dessa época aqui. E ele vai te ensinar o Alohomora para que você desbloqueie alguns lugares e nesses lugares você pegar aí esse bichinho que vocês estão vendo aqui, ó. Está vendo ali, ó? O bichinho ali na tela ali, no desenho? Enfim. Para pegar aqueles bichinhos, você vai aprender. Existem três níveis. Alohomora nível 2, nível 3, porque em vários lugares você vai encontrar cadeados, né? Não só do nível 1, que é o primeiro que a gente aprende, mas também dos outros dois níveis, ficando um pouco mais difícil. Bom, como que funciona isso na prática? Eu dei o vacilo de só ir fazendo e acabei não comentando para vocês e acabou também, né, gerando aí essa dúvida na maior parte da galera. Então eu vou ensinar a vocês como é que usa o Alohomora. Vamos lá. Ó, está vendo aqui, ó? Tem um cadeado e está mostrando ali. Tranca nível 1. Eu tenho nível 1, eu não tenho nível 2, tá? Então eu não sei dizer para você como que vai ser no nível 2, nível 3, mas presumo que seja um trâmite um pouco mais difícil do que eu vou mostrar aqui para vocês, mas a ideia vai ser a mesma, eu presumo, tá? Então vamos lá. Você vai desblo... Depois que você já estiver pego, né? O Alohomora, você vai desbloquear. Alohomora. Aí aparece esse negócio esquisito aqui que de início eu apanhei bastante também. Galera, o que funciona? Você tem no controle, aqui no caso, dois comandos. O R3 e o L3, beleza? Cada um deles comanda uma da luzinha. Está vendo? O R3, a luzinha verde, a fagulha de magia. Mais bonito, né? Fagulha de magia. Verde não, perdão. Vermelha. Está vendo? R3, vermelha. E o L3, a fagulha verde. O que você precisa fazer? Primeiro você, ó. Vamos lá. Você arrasta a primeira fagulha. Vamos começar com a vermelha, no R3. Arrastei ela e eu vou mexendo até encontrar um momento em que aquela peça do meio vai começar a mexer. Opa, mexeu. Está vendo? Se eu mudar um pouquinho, já para de novo. Então, eu vou voltar. Ó, mexeu. Eu deixo pressionado nesse lugar e agora eu faço o quê? A mesma coisa com a verde. Eu vou procurar um lugar onde a outra peça ali do lado, no canto inferior direito, vai começar a mexer. Ó, começou. Está vendo? Está vendo? É bem aqui. Então, na hora que eu parar no lugar onde as duas peças estiverem mexendo, eu seguro. Ó. É isso. Tá? É isso, caras. É isso. Eu achei que seria legal fazer o vídeo porque tem muita gente com essa dúvida me perguntando, cara. E foi vacilo meu mesmo. Durante as lives, eu só fui fazendo e indo embora, fazendo e indo embora, fazendo e indo embora. E bastante gente depois veio comentar. Ô, Calil, explica aí o alohomor aí que eu não entendi. Você não falou na live. Então, antes de qualquer coisa, né, eu já peço perdão para vocês que foi um vacilo meu não ter mostrado, tá bom? Mas é isso. Eu acho que ficou claro. Qualquer dúvida, é só vocês perguntarem para mim nos comentários que eu vou explicando para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração. Sucesso. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.